Eu vou falar na irmã da presidência. Ele é presidente da Associação do Sindicato Federal, do Sindicato Ambulante de Califreiro. É um vendedor indivíduo. A responsabilidade não é contra no momento de crise deles. Onde os ambulantes estão passando por uma necessidade terrível e ele está aqui para o estado de vendedor? Há mais de cinco meses. São vereadores de vendedores. Eu quero que você, por favor, o espaço... O que foi decidido lá dentro? Então, nós tivemos a reunião agora com o presidente da casa, mais sete vereadores, onde eles se comprometeram que está nos ajudando aí na volta do comércio ambulante, na volta do turismo, nas ruas, nas praças, nas casas de aluguel de Cabo Frio, principalmente nas praias, que já estamos há mais de cinco meses aí, sem conseguir levar o sustento para dentro de casa. Tem pessoas hoje passando um bom, passando necessidade. Por causa disso, a gente entende que existe a pandemia. A gente tem que olhar para o lado social também. E muita gente hoje, ela vai morrer, não ouvido, mas vai morrer de fome. Porque as pessoas não têm mais como se sustentar. E isso já está numa situação assim, já chegou ao limite. A gente pede ao Poder Público, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, que entenda a situação e que também flexibilize essa categoria que está muito sacrificada. Pois a gente sabe hoje que a grande maioria dos comércios já voltaram a trabalhar e só as praias estão fechadas. Só as praias estão sem poder trabalhar. Só o ambulante está sem poder trabalhar. Então, acho muito desleal. Está uma coisa que não tem explicação do porquê do comércio. Está todo 90% aberto. Rua, comércio, restaurantes, bares, hotéis, academias, shoppings. São locais fechados e hoje a gente vive numa praia que eu creio que seja menos propício para essa doença. A gente não entende uma doença nova, mas eu creio que a praia é até recomendada por alguns médicos de você frequentar a praia, de você pegar o sol para você pegar vitamina D. E hoje a gente entende que a praia está fechada. Na verdade, as praias estão lotando e só o trabalhador que não pode estar nas praias de Cabo Frio. Isso é uma coisa que a gente não está entendendo. A gente quer uma resposta do poder público e a gente espera, depois dessa conversa que a gente teve ontem com o prefeito e hoje aqui na Câmara, que seja já de imediato essa flexibilização para as pessoas, as categorias que estão sem trabalhar nesse momento tão difícil.